Você se sente à vontade de fazer uma pergunta quando você não entende algo no seu ambiente de trabalho? Ou você se sente à vontade de dizer, olha, eu não sei, eu preciso verificar essa informação? Você se sente à vontade para ser quem você realmente é? O termo segurança psicológica no trabalho ou segurança psicológica organizacional é um termo hoje bastante utilizado na segurança psicológica organizacional e entre os pensadores de gestão. Ele já existia, mas foi amplamente divulgado e explorado pela professora e doutora de Harvard, da Universidade de Harvard, a professora Amy Edmondson, que publicou um livro que já tem traduzido, já traduzido no Brasil, que se chama Segurança Organizacional Sem Medos. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o link do livro pela Amazon aqui embaixo, só para vocês terem uma noção do nome do título. O termo segurança psicológica organizacional significa nada mais nada menos que um ambiente de trabalho propício, onde as pessoas se sentem à vontade para expressar suas opiniões e serem quem elas realmente são. A implantação dessa cultura de segurança psicológica, ela propicia um meio onde as pessoas não sentem medo de serem ignoradas, humilhadas ou até mesmo envergonhadas. Então, a impropícia é um ambiente onde você pode confiar no seu colega e você sente, onde você pode confiar e se sente respeitado pelos seus colegas. O funcionário se sente livre para contribuir com ideias e até mesmo reportar falhas. Então, me conta, onde você trabalha? Há segurança psicológica do trabalho, segurança organizacional? Ou você já trabalhou em um local que você se sentiu assim? Não deixe de colocar os seus comentários abaixo de interagir. E se você quiser, se inscreve no canal que vão sair mais vídeos sobre esse tema para as pessoas interessadas. Até mais.